Olá meninas, já que tanta gente me pediu pra falar sobre a casa nova, sobre a nossa construção, tudo sobre o nosso novo lar, então aqui está pra vocês. Eu realmente não esperava que tanta gente, tantas mulheres iriam querer estar a par de tudo isso comigo iria querer acompanhar cada passo dessa nova fase pra gente, realmente assim, nós temos seguidoras muito fofas, muito companheiras ao extremo mesmo e querem sim estar conosco em tudo, então eu resolvi sim gravar pra vocês tudo, exatamente tudo, desde as compras, o material de construção até a limpeza do espaço ali da terra que vai ser, alicerce, tudo, 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 eu vou passar pra vocês. Eu comecei esse projeto a respeito de casa e tal com o VEDA, né, que foi em abril do ano passado, apesar de ser uma chácara alugada, mesmo assim eu queria mudar ela, transformar e tal, e muita gente esteve comigo, eu parei as transformações naquela chácara justamente pelo motivo de que o contrato está, daqui um ano já vence, né, e tipo, tudo bem, é um ano, mas o ano passa muito rápido, ainda mais agora que está tudo super assim, corrido mesmo, então com certeza esse um ano vai voar. E chegou um momento assim, tipo, nós vamos sair? Ok, não vamos pra outro lugar alugado novamente, já está na hora da gente ter o nosso cantinho, pequeno, simples, mas nosso, né, alguma coisa que a gente não tenha que pagar o aluguel, alguma coisa que seja nossa, que não seja de outras pessoas. Lembrete, ignorem a minha cara sem maquiagem completamente, cabelo aqui ó, com coque, sem brinco, eu estava na minha casa, aí eu vim aqui nesse sítio que é praticamente vizinho, né, bem pertinho mesmo, vim aqui pra mostrar pra vocês o espaço exatamente onde vai ser a casa, porque daqui a pouco, meu amor, e mais algumas pessoas vão vir aqui pra plenar o local, né, limpar, roçar, enfim, depois dessa limpeza nós vamos ver como ficou o terreno, né, e pra ver se tem necessidade ou não de chamar uma máquina pra plenar mesmo, um maquinário maior, né, no caso, mão de obra contratada. Então, hoje é o início, né, o primeiro passo dessa construção, dessa nova casa, enfim, eu preciso confessar que eu estou muito feliz, dá pra perceber, né, gente, eu acho que qualquer pessoa no meu lugar estaria, sim, muito feliz, mesmo que é uma casa pequena, simples, mas sim, é eu que desenhei, né, eu que planejei assim, então, não importa o tamanho, sabe, eu estou muito feliz mesmo, e só do fato de ser nossa, né, de saber que tudo que eu fizer ali, tudo que eu decorar, transformar, mas é pra mim mesma, eu não vou precisar sair algum dia, então, isso é maravilhoso, sem dúvidas, espera, que está passando o carro. Caminhão! Tá, nota-se que em frente à minha casa vai ser um pouquinho movimentado, né, é, beira de estrada, mas tá bom, tem importância, eu capricho mais ainda, porque ela vai ser ainda mais visível, né, beleza, mais um carro. É, aqui realmente é movimentadinho. Eu falo isso de movimentado, gente, porque eu estou acostumada, né, onde eu estou morando lá é bem fundo, tem a estrada e aí tem a entrada que vai lá no fundo, a casinha lá, que não dá pra ver a estrada e nem eu consigo ver a estrada, então lá, tipo assim, eu sei até as pessoas que passam lá, que é o vizinho do lado e o outro vizinho lateral também, então, tipo, não tem esse movimento lá, mas aqui é uma via, vamos dizer assim, é uma estrada municipal, né, então já vai mudar um pouquinho as circunstâncias. É, 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 aí depois a tarde, esse é o desenho que eu fiz, não é pra rir, gente, por favor. É, 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 é Obrigado.